O Neca Lude, tá querendo falar comigo, tá? Ai, Taná, o Santista precisa ter trabalho em Santos, não é mesmo, Taná? Claro, o Santista precisa ter trabalho em Santos. Temos que conquistar empresas para se instalar em nossa cidade e gerar empregos. Ai, que legal. Taná, quem é que paga as contas das campanhas? Quem paga contas milionárias das campanhas desses candidatos é o povo, é você. Taná, 23, cidadania, entrei a vice.